No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre câncer de pele. Nós vivemos a campanha Dezembro Laranja, que chama a atenção para a prevenção e a importância do diagnóstico precoce para o tratamento adequado e a cura da doença. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que a cada ano são diagnosticados em torno de 180 mil novos casos da doença. E na região sul do Brasil, onde vivemos, temos a maior incidência de casos do país. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a médica dermatologista, a doutora Vanessa Sokolowski-Chir. Doutora, boa noite, bem-vinda, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carol, muito obrigada. É muito importante sempre falar sobre esse tema, que é um tema que tem relação com saúde pública. Então, realmente, são dados alarmantes. Na nossa região sul, nós temos uma incidência muito alta de câncer de pele. Isso se deve por alguns motivos. Então, primeiro que, na região sul, a população é predominantemente mais clara, o que nós chamamos de um fototipo mais baixo. Então, tem pouca melanina. E o que isso influencia para o câncer de pele? A melanina, que é o que dá a pigmentação, que é o que dá a cor à pele, ela age como se fosse um guarda-chuva no DNA da célula. Então, quanto maior a quantidade de melanina, maior a proteção do DNA. Então, se indivíduos têm uma quantidade menor, indivíduos mais claros têm essa quantidade menor de melanina, tem uma proteção menor do DNA e essa radiação ultravioleta consegue chegar no DNA e causar alterações. Além disso, na região sul, também nós temos a atividade agrícola muito forte. Então, os indivíduos são muito expostos ao sol por conta desse fator também. Então, se nós levarmos esses dois fatores em consideração, região sul realmente sai à frente com esses índices, infelizmente, muito altos de câncer de pele. Doutora, o verão começa oficialmente no dia 22 de dezembro, mas nós estamos vivendo, segundo a ONU, o ano mais quente da história. As altas temperaturas e a exposição ao sol, que a gente sabe que aumenta no verão, né? São fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? Só de estar tão quente assim, já é um fator de risco? É um fator de risco também, Carol. Então, nós sabemos que o sol, nós estarmos expostos diretamente, isso obviamente tem um fator de risco muito grande, mas o fato de nós estarmos em um local muito quente, assim, o que nós chamamos de mormaço, isso também é um risco porque nós sabemos que a radiação ultravioleta bate no chão e reflete. Então, esse sol, por isso que é importante sempre usar o protetor. Muitos pacientes falam, ah, mas eu uso boné, uso chapéu, mas não vai proteger contra essa radiação que está batendo e refletindo. E tem uma quantidade considerável de radiação ultravioleta que reflete no rosto. Então, por isso também que essas altas temperaturas influenciam, né? Além da exposição direta ao sol, a alta temperatura também, com certeza. A gente falou ali sobre a situação da região sul, que é onde nós vivemos, essa incidência tão grande por conta da coloração, mas da melanina, né? Exato. Como a doutora estava explicando para a gente sobre a população que vive aqui e a exposição alta ao sol. Mas quando a gente fala em câncer de pele, doutora, eu acho importante nós explicarmos que existe mais de um tipo da doença, né? Então, assim, são alguns tipos e é interessante que as pessoas compreendam e se em casa verem alguém, né? Ou se perceberem diferentes com alguma mancha. Fiquem em alerta. Isso. Os tipos, praticamente são três tipos, né? De câncer de pele. Existe uma vasta gama, mas são classificados basicamente em três tipos, né? Então, o baso celular, que é o mais comum, o espino celular e o melanoma, que é o mais raro e é o pior câncer de pele, com prognóstico muito ruim, com chances de metástase para outros órgãos, né? Então, o baso, falando do nosso tipo de câncer de pele, aí 80% da população que apresenta câncer de pele tem o tipo baso celular. Então, é o tipo de câncer de pele que fica na pele. Ele não se espalha, não vai para outros órgãos. E o tratamento dele também é mais simples. Então, é um tratamento que é realizado através de cirurgia. Então, é feita a cirurgia, é feita a análise lá das bordas, da lesão, das margens. Se não tiver nenhuma célula a mais, o paciente está curado, né? Ao passo que se for um melanoma, que é o tipo de câncer de pele mais agressivo, aí muitas vezes, sim, precisa fazer tratamentos adjuvantes, né? Então, precisa fazer, muitas vezes, quimioterapia, é um paciente que precisa fazer imunoterapia. Então, são outros tratamentos além da cirurgia, né? Quando a mancha na pele deve se tornar um motivo de preocupação, doutora. A gente tem, assim, eu mesma tenho nas mãos, nas pernas, algumas manchinhas escuras, né? Mas, assim, aquela manchinha que a gente olha todo dia, ela continua igual. Não vejo nenhuma diferença. Quando eu devo me preocupar com essa mancha que eu já conheço no meu corpo? Que já tem, né? Então, tem algumas características das manchas que nós classificamos sempre como os critérios A, B, C, D, E. Então, como que a gente, fazendo o nosso autoexame em casa, a gente vai chamar atenção? Então, A de assimetria. Então, se a gente dividir, se a gente olhar essa pinta e ver que um lado não é igual ao outro, que é uma pinta assimétrica, é um sinal de alarme. B, as bordas. Então, se forem bordas bem arredondadas, aquela borda bem feitinha, é uma pinta que não chama tanto atenção, ao ponto que se for uma pinta com uma borda irregular, uma borda como se fosse um mapa, né? Então, sim, é um sinal de alarme. C, de coloração. Uma pinta que tem duas ou mais cores. Então, uma pinta que é, de um lado é marrom, do outro lado é escurinha, do outro lado ela é mais clara. Chama atenção com certeza. Então, duas cores na pinta já é um sinal de alarme. Precisa ser examinado. D, que é o diâmetro. Então, uma pinta com mais de seis milímetros. E aí, isso vai ficar um pouco mais difícil, né? De fazer em casa, a gente consegue no consultório com o dermatoscópio. Mas é uma pinta que é uma pinta maiorzinha, é um sinal de alarme. E o E, que é evolução. Então, uma pinta que era de um tamanho aumentou muito. Ou uma pinta que não sangrava começou a sangrar. Ou uma pinta que modificou. Então, qualquer sinal de evolução que teve nessa pinta chama atenção. Então, eu digo que a pinta, ela não é necessariamente um sinal de que a gente tem que fazer biópsia, nada disso. A pinta, a gente deve acompanhar, sim, fazer o exame anual. Mas, principalmente, a biópsia vai ser reservada para alguns casos específicos. Então, esses casos que a gente vai avaliar esses critérios. E alguns outros critérios aí dermatoscópicos. Que daí, através do aparelho, do dermatoscópio, nós vamos avaliar se há necessidade de biópsia ou não. Diz o ditado que prevenir é melhor do que remediar. Essa prevenção, quando que ela começa? Começa na infância já, doutora? Começa na infância. Então, é desde, eu digo, desde pequeno já tem que começar. A gente tem que colocar isso nas crianças, esse hábito. Porque depois fica muito mais fácil de virar rotina. Então, tudo que for mais cedo possível. E aí, até os seis meses, é claro que a gente nem orienta o uso de protetor solar. Porque, até os seis meses, o sol que o bebê vai tomar é aquele solzinho da manhã. O bebê vai ficar exposto ao sol. Então, aquele solzinho da manhã, o solzinho ali do final da tarde, tudo bem. A partir dos seis meses, que aí, geralmente, a criança já começa a ter uma exposição maior. A partir de um aninho, principalmente, começa a caminhar. Aí, sim. A partir de um ano, o ideal é o uso de protetor solar. Além de boné, de chapéu. Se vai à praia ou piscina, camiseta, manga comprida, até com proteção UV. Mas, todo o hábito que a gente inicia na infância, é muito mais fácil virar rotina. E nós sabemos o que acontece para se tornar um câncer de pele. São aqueles minutinhos durante o dia, ao longo de vários anos da vida. Então, são cinco minutinhos hoje, mais cinco minutinhos amanhã que não usou protetor. Isso que é a grande questão. É cumulativo. É cumulativo. E aí, acabou o ano, não zera. Isso vai acumulando. Então, a gente vai acumulando essa lesão no DNA. E, infelizmente, uma hora a conta chega. Para crianças, para adultos, qual que é, no dia a dia, a melhor forma de prevenção? Então, para nós aqui, que trabalhamos, estamos na correria, nos expomos mais ao sol no verão, às vezes nas férias. No dia a dia, como é que a gente se cuida? No nosso dia a dia, protetor solar. Ponto. Então, eu digo que a gente não precisa ficar, principalmente quem trabalha em escritório, em ambiente fechado, protegido, não precisa ficar com essa coisa de, ah, eu preciso ficar reaplicando a cada duas, três horas. Então, a gente sabe que a gente está em um ambiente protegido e, infelizmente, essas luzes, que são as luzes visíveis, até o momento não se provou que elas causam câncer de pele. Elas causam envelhecimento, podem causar manchas, mas câncer de pele, não. Então, o protetor solar, e aí nós reaplicarmos em momentos que nós percebemos que, ah, é um dia que eu transpirei mais, que eu suei mais, passei muito mais a mão no rosto, aí nós reaplicamos. Então, protetor solar no dia a dia, ótimo. E aí basta a gente achar o mais adequado. Pode ser que seja em spray, pode ser que seja em bastão, pode ser que seja loção. Hoje em dia tem uma gama de protetor solar que dá para a gente achar o mais adequado para cada um. E qual que é o fator de proteção mínimo? Eu acho que essa é uma dúvida muito grande da população. Vou comprar um protetor na farmácia, enfim, em algum lugar. Tem 15, tem 20, 25, 60. O que eu compro? O 30. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que o fator acima de 30, ele já está protegendo contra o câncer de pele. Mais vale nós passarmos um protetor 30 numa quantidade adequada. O que é uma quantidade adequada? É o equivalente a uma colher de chá para rosto e pescoço. Lembrando sempre da orelha. Então, isso dá o equivalente a três dedos. Então, vale mais um 30 bem aplicado do que a pessoa, muitas vezes, usar um 60, que usa um grãozinho de ervilha e tenta fazer render para o rosto todo. Não está protegido. O protetor solar está diretamente relacionado à quantidade que nós utilizamos. Para quem vai aproveitar as férias agora na beira da piscina, na praia, protetor solar, já falamos aqui. Quem entra na água precisa se lembrar de reaplicar. Mas, além do protetor, a gente sabe que tem outras formas que podem ajudar nessa proteção solar, né? Exatamente. É muito comportamental também, né? A prevenção do câncer de pele é muito comportamental. Então, a gente evitar os horários de pico. Então, nós sabemos que a radiação é muito maior ali, entre 11 da manhã, 3 da tarde. Evitar esse horário. Usar boné. O boné não protege orelhas, né? Então, eu sempre falo que o ideal, se você vai para um local e vai ficar mais tempo exposto, o ideal é chapéu ou até aquele chapéu que protege pescoço. Camiseta. Camiseta pode ser com fator ultravioleta também. Existem várias marcas, né? De proteção. Barraca. Então, evitar o sol direto. Então, esses fatores, com certeza, comportamentais, contam muito também para a proteção. Tá certo. E quando há um diagnóstico de câncer feito por um profissional dermatologista, as chances de cura são sempre muito maiores quando esse diagnóstico é feito no início. Por isso que a gente está alertando aqui a população. Se você perceber uma mancha, algo diferente no seu corpo, às vezes de um familiar, do avô, né? Da mãe, que você avise que essa consulta aconteça. Porque quanto antes for feito o diagnóstico, melhora as chances de cura. Melhora as chances de cura. E a cirurgia também acaba se tornando uma cirurgia menos invasiva, né? Muitas vezes se trata de um câncer de pele, como eu falei, o baso celular, que é o mais comum, mais tranquilo. Mas a cicatriz final vai ficar uma cicatriz muito maior. Muitas vezes com necessidade de enxerto, de fazer retalhos no rosto. Então, quanto menor... Nós estamos falando de rosto porque é o local mais comum, né? Então, por isso que eu falo, eu acabo falando mais de rosto. Mas a chance de ficar uma cicatriz menor, e com certeza, as chances de cura também são muito maiores. Então, a prevenção, falando de câncer de pele, prevenção. Então, nós usarmos o protetor solar corretamente, diariamente, com certeza é a melhor forma de nós nos cuidarmos. Tá certo. No quadro Viver Bem de hoje, nós falamos sobre prevenção e diagnóstico de câncer de pele. A nossa entrevistada foi a médica dermatologista, a doutora Vanessa Sokoloski-Scher. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada. É sempre muito bom falar sobre esse tema, alertar a população. E usem protetor solar sempre. Obrigada.